Bom dia, boa tarde e boa noite, sétimo ano, tudo certo com vocês? Espero aí que todos vocês estejam bem, na casa de vocês, se cuidando direitinho, certo? Na aula de hoje, nós vamos dar início ao novo conteúdo, certo? Vamos estudar um pouco sobre a atmosfera, suas camadas, os gases que a compõem. Mas antes, eu gostaria de revisar um pouco com vocês o que nós já vimos nas últimas aulas, certo? Nós já estudamos até agora o capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1, nós estudamos sobre máquinas e trabalho. Eu falei para vocês que máquinas é tudo aquilo que visa facilitar e potencializar o trabalho humano. Já trabalho é tudo o que tem uma energia para ser realizada e vai ter um deslocamento, certo? Falei para vocês também que existem dois tipos de máquinas. As máquinas simples e as máquinas compostas, complexas, certo? As máquinas simples são formadas só de uma parte. E elas são equipamentos simples que visam facilitar atividades do dia a dia, como por exemplo, tesoura, cadeado, fechadura, certo? E máquinas complexas, elas visam integrar vários tipos de máquinas simples, certo? E são coisas mais complexas, como bicicleta, carro. A junção de várias máquinas simples forma uma máquina complexa, certo? Falei para vocês sobre a alavanca, que é formada com duas partes. Que é a parte do fruco ou base, que é o triângulo que eu desenhei, que fica na base. E a resistência, que vai estar pendendo para um lado e para o outro, que tem nome de objeto rígido ou ácido, certo? Assim como a vangoa. E tem três tipos de alavancas, que eu falei para vocês. As alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? Falei para vocês sobre rodonas, que são estruturas circulares, que passam a ser uma corda por cima delas, certo? E tendo tipo fixas e móveis. As fixas geralmente são ligadas no teto. Já as móveis, a corda é ligada no teto. As móveis são muito usadas, por exemplo, em... Em academias, para a galera aí que gosta de malhar, certo? Falamos sobre cunha, que é a estrutura que visa quebrar as partes. Falamos sobre o plano inclinado. Depois nós falamos sobre calor e temperatura. E quem é que se lembra das aulas sobre calor e temperatura? Então, eu mostrei para vocês três conceitos principais. O primeiro conceito é o que é termologia, o que é temperatura e o que é calor, certo? E eu falei para vocês que termologia vai ser a área que vai estudar os fenômenos de transmissão, de dilatação, de equilíbrio térmico, de calor e temperatura. Ou seja, toda essa área que vai estudar calor e temperatura tem o nome de termologia, certo? Já o outro conceito muito importante que vocês devem ter é o conceito de temperatura. A temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas, certo? O quanto a molécula vai estar agitada. Se ela estiver agitada, geralmente ela vai estar no estado gasoso ou líquido ou mais parada, certo? Lembrando que nenhuma molécula está 100% parada. Vai ter uma lei aí da termologia, certo? Falamos sobre as formas de se medir a temperatura, que são três formas principais aí pelo mundo. A medição por grau Celsius, usada aqui no Brasil. A medição por grau Fahrenheit, muito usada nos Estados Unidos. E a medição por Kelvin, muito usada aí de um meio científico, certo? Depois eu falei para vocês sobre calor. E eu falei para vocês que calor vai ser quando eu tenho dois corpos, certo? Um está muito quente e o outro está mais frio. E sempre vai se passar o calor do mais quente para o mais frio, certo? E ambos vão ficar posteriormente na mesma temperatura. Fazendo assim o chamado equilíbrio térmico. Ou seja, o calor na verdade vai ser a passagem da temperatura de um local para o outro. Quando a temperatura está passando, ela é chamada de calor. Quando a temperatura está fixa e agitando as moléculas, ela é chamada de temperatura, certo? Falando sobre os fenômenos de transmissão de calor, três formas de transmissão. Condução, convecção e radiação. Aonde a condução, ela vai precisar de um condutor, como o nome já está dizendo, para transmitir temperatura de um local para o outro. Por exemplo, quando a gente liga, bota a água na panela e liga o fogo. O fogo está transmitindo calor para a água através de condução. Vocês vão falar para a mãe de vocês, ou para o pai, quando estiver esquentando alguma coisa, vai falar. Mãe, pai, ou responsável, eu estou passando calor para a água através da condução, certo? Depois nós falamos sobre a confecção. Eu falei para vocês que sempre a temperatura, o ar, os gases e os líquidos mais quentes tendem a subir, porque eles são mais leves. E os gases e líquidos mais frios tendem a descer, certo? O mais quente sempre desce e o mais frio sempre... Oh, me desculpe. O mais quente sempre sobe e o mais frio sempre desce, certo? Repitem comigo. O mais quente sempre sobe e o mais frio sempre desce. Por isso que se usa ar-condicionado nas partes superiores, porque o ar vai descer, certo? Alguém até aí da turma de vocês me perguntou. E se nós colocássemos ar-condicionado no chão, o que aconteceria? Só gelaria os pés, né? Porque o ar gelado não sobe, certo? Só o ar quente. Depois eu falei sobre a irradiação, que é como a temperatura passa de um local para o outro, certo? Sem precisar de um condutor, de um gás ou de um líquido para ser transmitida. É, por exemplo, como o sol faz com que o calor do sol chegue aqui na Terra, através da irradiação. Depois nós falamos sobre as formas de dilatação dos corpos. Dilatação é o aumento, o corpo vai expandir, certo? Através do calor. E existem três formas, superficial, linear e volumétrico, certo? Depois eu falei para vocês sobre a garrafa térmica, que a garrafa térmica tem três partes. Tem a tampa, tem o vácuo e tem o espelho, né? Que é o espelho verde. A tampa vai impedir com que a condução ocorra. Já esse vácuo, é importante que você deixe um espaço entre o líquido e a tampa. O calor não poder se transmitir através da forma líquida, direto para a tampa, certo? Então é necessário que exista um vácuo que vai ser entre o líquido e a tampa, que vai impedir a convecção. Já o espelho, ele está lá para impedir a irradiação, certo? Depois eu falei para vocês sobre combustão. Combustão é um fenômeno, o fogo, né? A combustão é o fogo, a queima. E é um fenômeno que vai precisar de dois elementos, o combustível e o comburante. O combustível vai ser o material que vai ser queimado, já o comburante vai ser o material que faz queimar. Geralmente aí é o oxigênio, certo? Depois nós falamos sobre o biocombustível, que é uma forma de combustível renovável, certo? Que não vai se esgotar, que faz bem o meio ambiente, que não polui a natureza, certo? E citei para vocês três exemplos de principais biocombustíveis. Falei para vocês do etanol, biodiesel e biogás, certo? Depois nós falamos sobre máquinas térmicas, que são máquinas que pegam energia térmica e transformam ela em energia mecânica, que é a energia do movimento, certo? Depois nós começamos a falar sobre placas tectônicas e deriva continental, angéia, certo? Acabamos uma área das ciências que é chamada de energia, matéria e energia, certo? O que vai ajudar a matéria e a energia e seus fenômenos, como nós vimos em uma 2 aulas sobre máquina e trabalho e calor e temperatura. Nós terminamos essa área das ciências e fomos para a outra área, certo? Chamada Terra e Universo. A área de Terra e Universo, nós começamos a estudar sobre Pangeia e deriva continental. Aonde? Eu falei para vocês que todos os cinco continentes que nós conhecemos hoje, já foram todos unidos, certo? E eles se separaram através de uma teoria que um cientista muito importante explicou, chamada de Wegener. A teoria da deriva continental, certo? Depois eu falei para vocês sobre as placas tectônicas, que nosso país, o Brasil, está sobre a placa tectônica chamada de placa sul-americana, certo? Falei para vocês as três formas que as placas tectônicas se encontram. Elas podem ser divergentes, quando elas estão se afastando. Podem ser transformantes, quando elas estão fazendo esse movimento na cima e uma placa na outra. Ou podem ser convergentes, quando elas convertem. Uma vai para cima e a outra vai para baixo. As placas convergentes vão formar montanhas, vulcões, etc. Já as placas transformantes, elas provocam terremotos de baixa escala. E as placas divergentes, elas provocam um afastamento de continentes, provocando assim uma separação, certo? Através dos fenômenos das placas divergentes, foi que a Pangea se fragmentou, se dividiu em todos os cinco continentes que nós conhecemos hoje. Depois nós falamos sobre terremotos, que é através de cataclismas gerados na colisão de um baixa tectônica na outra, e vai gerar essa movimentação, certo? Depois nós falamos sobre os tecinames, que é quando esse cataclisma acontece no mar, e aí vai gerar uma onda, que vai sobrepor as regiões terrestres, certo? Depois nós vimos sobre vulcões aí, que vocês vão me entregar os desenhos dos vulcões de vocês. E depois nós falamos sobre alguns impactos ambientais da ocorrência natural, certo? O que um vulcão, o que um terremoto, o que um tsunami vai acarretar para a sociedade e para a natureza, certo? Depois aí nós resolvemos várias questões aí do capítulo 3, certo? Com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a atmosfera e saúde do planeta, certo? Ó, gente, para quem não está acostumado a assistir aula online, eu vou explicar para vocês, certo? Como é que minhas aulas funcionam. Aqui a gente está na frente de um quadro digital, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever os conceitos aqui, as páginas e as atividades que vocês vão fazer. E vocês vão, em um lugar silencioso, copiar tudo o que eu escrevi, certo? É de grande importância aí que vocês copiem para posteriormente estarem consultando aí da casa de vocês, certo? Então, na aula de hoje, deixa eu botar aqui o cabeçalho. Aí vocês botem aí a data de hoje, certo? Eu não gosto de botar aqui, porque vai que acontece alguma coisa, né? Certo, então. Na aula de hoje, nós vamos estudar aqui. A relação entre a atmosfera e a saúde do planeta. Esse conteúdo se encontra no capítulo 4, entre as páginas. Nós vamos estudar hoje as páginas 56, 57, 58, 59 e 60, certo? Para quem quiser aí acompanhar pelo livro. Vamos começar a aula. Primeiro, eu gostaria aqui de apresentar para vocês o que é a atmosfera. A atmosfera são todos os gases. Todos os gases aqui envolvem o planeta. Através... 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 Da... Da atração... Da atração... Eu vou... Eu vou... Geralmente eu gosto de escrever pequeno e eu vou dando o zoom, certo? Um dos conceitos. Primeiro conceito aqui, para vocês escreverem no caderno, é que... O que é a atmosfera? A atmosfera são todos os gases que envolvem o planeta... Que, através da atração gravitacional... Que, através da atração gravitacional... Que, através da atração gravitacional... Fica... Entre aspas... Preso... Na Terra. Mas, professor... O que é a atração gravitacional? Ó... Os gases... Eles foram liberados... A partir... Do calor gerado no interior da Terra. Certo? Lá... Pós Big Bang... Pós criação do universo... E eles foram... Eles foram para fora do planeta. Certo? Certo? Deixa eu botar aqui uma imagem... Aqui, nessa luzinha digital... Eu posso ligar os pontos, certo? Para ficar mais claro para vocês. Os gases saíram do interior do planeta... E foram para a parte externa. Certo? E existe... Algum conceito na área das ciências... Que é chamado de atração gravitacional. Que funciona assim... Todos os corpos... Todos os corpos... São atraídos... Por corpos maiores. Como assim? Todo corpo... Todo corpo... Ele vai ser atraído... Por um corpo maior do que ele. Certo? É como se... Ocorresse realmente... Uma atração entre os corpos... Que fizesse com que... Esses corpos... Fossem atraídos... Um para o outro. O maior... Sempre vai atrair os corpos menores. Certo? Mas essa atração... Ela é uma atração... É muito fraca. Certo? Só que quando o corpo... Ele é muito grande... Ele tem uma quantidade de atração muito forte. Como por exemplo... A Terra. A Terra... Ela tem uma atração muito forte. E a atração gravitacional... Vai ser isso. A Terra por ser tão grande... Ela atrai os objetos... O observador para ela. Por isso que quando o cometa... Passa... Por cima... Do planeta... Muitas vezes ele é atraído... Para a Terra. Certo? Através dessa atração gravitacional. Certo? A atração gravitacional é isso. A atração entre os corpos... Do maior corpo para o menor. Enquanto o maior corpo... Mais atração gravitacional ele possui. Certo? Então o ar... Ele fica preso... Aqui... Ele não se espalha pelo universo... Por conta da... Atração gravitacional. Certo? E nós vamos ter... As camadas do universo são... Troposfera... Estratosfera... Mesasfera... Termosfera... E exasfera. Certo? E essa atmosfera... Ela vai ser composta... Por diversas... Ela é composta por diversas gases... Certo? Nós vamos estudar hoje... Um a um. Ó... Ela vai ser composta principalmente... Pelo nitrogênio... 78%. Oxigênio... 21%... E o dióxido de carbono... Vapor d'água... E gases raros... Formam um por cento da atmosfera... Certo? E na aula de hoje... Nós vamos estudar um por um. Certo? Aí vamos para... O primeiro... Gás... Que é o gás... Nitrogênio. O gás... Não traz medo. Não traz medo. O gás... Que é o gás... Concerto... A..... Mas Laura... 2... 2... 2... 3... Então... 1... Os... 2... 2... 3... 1... 2... 3... Olha, o gás é um estrogênio, aí está. Olha, o gás é um estrogênio. 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 E esses átomos existem de diversos tipos e eles são representados, certo? Cada átomo tem seu símbolo. O nitrogênio, o símbolo é N, certo? Se eu tenho duas moléculas de nitrogênio, eu coloco o N2, certo? E esses átomos vão se ligar, cada um dessa forma, e é dessa forma que o gás de nitrogênio se liga, certo? Aqui, olha, dessa forma que o gás de nitrogênio se liga, certo? Olha, ele está em maior quantidade na atmosfera, certo? Ele vai formar nosso material genético, que é isso. Nosso corpo, ele tem dentro das células, dentro do nosso compartimento lá, bem guardadinho, nosso material genético, que é o que vai dizer todas as nossas características, como nós somos, como nós, tanto como nós somos em comportamento, até como nós somos na parte física mesmo, cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, forma da boca, como são os dentes, a perna, o tamanho, certo? Tudo isso está contido no nosso material genético. E nós não captamos aqui, isso aqui é bem importante. Freezing aí. Não captamos o nitrogênio pela respiração, e sim pela alimentação, através desse fenômeno aqui. O nitrogênio, prestem atenção agora, certo? O nitrogênio, ele não está na atmosfera? Então, na atmosfera, quando nós respiramos, nós colocamos o nitrogênio para dentro, só que nós não conseguimos captar esse nitrogênio, certo? Ele só é respirado e colocado para fora, certo? Nosso corpo não reconhece, é como se não existisse nitrogênio aqui na atmosfera. Entretanto, através do nitrogênio da atmosfera, dos fertilizantes que os agricultores colocam na terra, certo? Vai ocorrer o que a gente chama de nitrificação, certo? O que é nitrificação? Nitrificação é você colocar nitrogênio na terra. Esse nitrogênio que está no ar, ele passa a estar presente na terra, a fazer parte do solo, certo? Ocorrendo assim a nitrificação. E essa nitrificação, esse nitrogênio aqui na terra, ele é feito através de algumas bactérias chamadas de bactérias nitrificantes ou bactérias fixadoras aqui, ó. Bactérias fixadoras, certo? E uma parte desse nitrogênio, ele é desnitrificado, ou seja, ele volta para a atmosfera. Entretanto, aqui, as plantas, olha aqui essa seta, as plantas vão fazer a absorção, ou seja, esse nitrogênio aqui que está no solo, ele vai fazer parte das plantas. As plantas vão absorver e vai fazer parte do material genético delas, certo? E quando nós comemos, aí, batata, cenoura, maçã, etc. Essas verduras, frutas e verduras, alimentos que nós comemos, que tem nitrogênio, eles vão fazer parte do nosso material genético, certo? Nós vamos nos alimentar e consumir esse nitrogênio através dessa forma só do alimento, só da alimentação saudável, certo? Entenderam? Muito importante aí essa informação, certo? Vamos para o segundo gás. Que é o gás oxigênio. Oxigênio. Aqui também, duas imagens. Calma, aqui, eu dou o zoom, certo? Para vocês lerem o que está escrito, etc. Deixa eu só organizar aqui que eu vou dar o zoom. Ok. Vamos lá. 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 Quem respira oxigênio é chamado de aeróbico, certo? E quem não respira oxigênio é chamado de anaeróbico, ou seja, nós temos dois tipos de seres vivos, o que utiliza oxigênio e o que não utiliza oxigênio, certo? Os que utilizam oxigênio, eles são chamados que não respiram oxigênio, são chamados de anaeróbico. E os que utilizam anaeróbico, certo? E também lembrando aí da aula sobre combustão que sem oxigênio não há queima dos materiais, certo? Agora nós vamos para o terceiro gás. Lembrando também que o oxigênio é imutizado na respiração por nós, seres humanos, certo? E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o símbolo químico que eu tinha falado do gás carbônico, fórmula CO2, certo? Ele é muito ligado à emissão de gases tóxicos de poluentes na atmosfera. Ele é presente em pouca quantidade, menos de 1% na atmosfera. E ele vai ser usado na fotossíntese, que é o processo de respiração das plantas. E ele vai ser colocado para fora por nós, seres humanos, na respiração, certo? Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, certo? Ou seja, nós colocamos para dentro oxigênio e depois colocamos para fora gás carbônico. Vamos lá. Vamos lá. E agora nós vamos, gente, para o quarto gás, né? O conjunto de gás, que é chamado de gases nobres, certo? Os gases nobres são gases que não vão se juntar com nenhum outro gás. Eles são o que a gente chama de... Eles são considerados nobres porque a maioria dos gás ainda consegue se juntar com outros gases, mas os gases nobres não. Eles não precisam se unir a ninguém, certo? Eles são independentes. E aí nós temos hélio, xenônio, argônio, neônio, criptônio e rondônio. O hélio vai ser muito utilizado em balões atmosféricos, em dirigíveis e... Balões de aniversário, certo? Indirigíveis são aqueles balões flutuadores antigos, né? Que tinham esse formato. Eles vão ter papel fundamental no lançamento de foguetes, por exemplo, e na produção de dispositivos eletrônicos, em aparelhos de ressonância magnéticas e também em reatores nucleares, certo? O xenônio é usado em flashes e máquinas fotográficas. Já o argônio, ele é usado na conservação de materiais oxidáveis, certo? Exatoxidável é quando aquele material enferruja. Quando enferruja, nós, em ciências, nós utilizamos a palavra se oxida. Aí parece o museu, o filamento do tungstênio, que é outro material também. Lâmpadas incandescentes, certo? O neônio, ele é muito utilizado em letrelhos luminosos de casa de festa, certo? Lâmpadas fluorescentes também passam em neônio. Válvulas para raio-x, lâmpadas de sinalização em eletrodomésticos, sensores de infravermelho e fluido criogênico. O fluido criogênico é um fluido muito gelado para se conservar várias estruturas biológicas, etc. O criptônio, ele também é usado em balões atmosféricos, dirigíveis e também em balões universais, né? Ele é fundamental no lançamento de foguetes e na produção de dispositivos eletrônicos, certo? Também é usado em aparelhos de ressonância magnética e reatores nucleares. Já o randônio é usado em radioterapias, que é terapias para o câncer, certo? Tem esse nome porque eu uso esse átomo, randônio, para o tratamento de tumores, certo, gente? Então, na aula de hoje, era isso. Como eu falei no começo da aula, é importante que vocês anotem, copiem, certo? Essa tabela aqui eu retirei do livro, mas antes falta um último gás, que é o ozônio. O ozônio é um gás formado por três moléculas de oxigênio. Se o oxigênio era O2, o ozônio vai ser O3, certo? Então, ele se liga assim, O, O e O. O oxigênio pode fazer duas ligações, então ele vai se ligar aqui. Ele vai se ligar aqui, duas vezes, 1 a 2, 1 a 2, certo? Todos estão fazendo duas ligações. 90% das moléculas de ozônio são encontradas entre 20 e 35 quilômetros de atitude na estratosfera, certo? E o ozônio, ele vai chamar a camada de ozônio, ou ozonosfera, certo? Que vai proteger nosso planeta dos efeitos danosos da radiação ultravioleta ao nível do solo. Porém, o ozônio é considerado um poluente. Por quê? Se nós liberarmos mais ozônio do que a camada de ozônio aguenta, nós vamos estar...